E-E-E-E, sacode a poeira, embalança, 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 ê-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U- Eita a cor de azoeira Sem balança, sem balança, sem balança Jovembal, é peito de beriba, uma capaça bem maneira A minha sentima que me deu Entra na roda, abre o peito, sai falando Tocinhona e banguela, mostra o som que dele deu Eita a cor de azoeira Sem balança, sem balança, sem balança Eita a cor de azoeira Sem balança, sem balança, sem balança Eita a cor de azoeira Sem balança, sem balança, sem balança